Bora, Santa Olímpia! O bagulho aqui tá louco! Eu te viro aqui, sentando, 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 sentando... Sinto essa boca que eu vou... Igual o sino azul, nem na terra, nem na terra... Os céus que te chegam no final é o invulgado... Aqui te doas, tudo e te morrem no final... Aqui, aqui, aqui! Já tô com a minha via Eu tô na perna, está de um ponto da água Meus os filhos da luz Certeza que eu vou... E a... Doe! robe... Doe! Doe! vintage Co... C makes a light Why calle me push a black A ropa Eu me lembro de ouvir o que eu senti no seu cheiro É daquele jogo que eu vi Eu vi o meu que eu vi o resto Se eu vi o meu vindo, mas a alma me ganha E nessa frente eu me mudo o que eu preciso Eu vou tomar, eu vou cair Eu vou tomar, eu vou tomar 7, 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1 Vem! Eu vou tomar, 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 eu vou tomar. O que é isso? 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 O que é isso?